Ele é alegre e feliz, quando para o samba, bate mal e pede bem Você só dança com ele e esquece que esse é compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pajoão Então se você foi, eu não faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho par, eu tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate mal e pede bis E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate mal e pede bis Mas quando para o samba, bate mal e pede bis Quando para o samba, bate mal e pede bis E sai dançando com ele, alegre e feliz, quando para o samba, bate mal e pede bis